Naldo, terminou o primeiro turno, sucesso aí, a equipe do Palmares foi o grande vencedor. Começa agora o segundo turno. Como é que está esse campeonato e agora a preparação desse segundo turno? O campeonato está ótimo, a gente está trabalhando cada vez mais para perfeiçoar esse campeonato. A gente sabe que o campeonato amador é difícil, a gente vai ajeitar ele, mas a gente tem que estar trabalhando para isso. As equipes estão aparecendo em campo legal, então a gente acha que no segundo turno vai ser melhor do que o primeiro turno, porque os times estão vindo bem, estão querendo jogar, uma disputa boa. E é isso, a gente está trabalhando para perfeiçoar cada vez mais, deixar sempre assim, tudo bonito, para que saia tudo especial, apesar de ser campeonato amador. Começa o especial hoje? Começa hoje, duas horas, uma rodada duas horas, uma rodada quatro horas, até o mês de novembro. E é um bom campeonato também para quem gosta de assistir o esporte, para quem gosta do esporte amador, é um bom campeonato também. E é uma organização ótima também da gente aqui do departamento. Obrigado e boa sorte.